Bom, como é que é pessoal? Então, como podem ver aqui atrás, agora vamos ao irmão mais velho e este já tem algumas coisinhas que vocês vão gostar, já tem aqui mais umas alterações. Reaching for the love, I wonder where you are, we are, we are dreaming in the dark, we are nothing more than dust, search for you, stay lost. Então, sou Sérgio. Olá. Segunda vez, carro diferente, agora carrinho diferente. E porquê? Eu sei porquê, mas a malta está lá em casa quer saber porquê, casa, telemóvel, whatever, onde for. Não, material, não há aqui barulhinhos, nada. Não tem barulhinhos nenhum, tem lá atrás. Já vamos ouvir, sim, já vamos ouvir. Este é daqueles bons para mostrar, não é daqueles barulhos parasitas. Tens algo alguma coisa a dizer sobre isso. Conta mais. Conta mais. Não, não, mas é assim. Ah, apesar do que faz o carro? Ah, mas eras tu que... Não, não eras tu que quis fazer barulhos. Ah, ok. Apesar do que faz o barulho. É o carro, é o carro. Ok, então se calhar vamos experimentar aqui. Então e agora? Isto anda, não anda? Temos de ter aqui um bocadinho de cuidado. Desativa aqui uma coisinha. É SPO. Contra o traçado. E temos aqui um... Mete aqui uma arma para desligar. E este vai ser... Aliás... Isto de facto... Já tem a magia do... Já tem a magia do... É do João, não é não? Já tem aqui a magia sim sim. Já tem aqui uma magia sim sim. Já vê ali o Autoclante, da Tecdynamics... Já tem aqui em magia sim sim. Isto já mostra um pulmonzinho. Isto já tem aqui qualquer coisa. Já se mexe mais um bocadinho com o 208. Com o 208. A gente aqui uns meses fala. Pô, não é? Ah, mas gostei. O carro está muito fixo. Não se calar confortável. Um bocadinho... Aqui nota-se que é um bocado mais confortável do partido. Já está. Eles conseguiram concelhar um discurso O carro nem é muito conforto E o carro nem é seco, o carro é um carro... Já tens molas Já tens molas Já tens molas Tem uma garganta É, mas cana agachada É mais cana agachada Mas nota-se que as hipocas é igual ao que eu tenho E igualzinho Mas não, não é? Não, não é? Não, não é? Mordei o que foi? Ah, não é? Não é?